Pessoal da Paraíba, que prazer estar falando com vocês, gente dessa terra linda. Sou Carlos Navas, cantor. Vocês que sintonizam a Cabo Branco FM estão habituados a ouvir aqui as minhas canções. Isso me dá muito orgulho. Mais uma vez a Cabo Branco FM está saindo na frente, está sendo a primeira rádio brasileira a executar o meu novo single. É a primeira vez que eu gravo uma canção disponibilizada apenas nas plataformas digitais. Por isso, um single. É uma releitura de um hit da Marina Lima e o Giovanni Bisotto, cujo título é O Chamado. Essa canção foi lançada em 1993 e fez grande sucesso. É uma releitura em voz e piano, onde eu estou acompanhado pelo Luiz Andrumassa. E vocês vão, a partir dessa semana, ouvi-la aqui no ar. Eu vou querer muito saber a opinião de vocês. Peço que vocês se manifestem aqui pelo site da Cabo Branco, também pelo meu site oficial www.carlosnavas.com.br, pelo Facebook, pela minha fanpage, pelo Instagram, dizendo o que vocês acharam dessa releitura. E continuem sempre sintonizados na Cabo Branco FM, porque aqui só tem coisa fina. Um beijo. Obrigado. Obrigado.